Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Wadi, um vídeozinho informativo. Recargas Trig, hashtag FicOn. Já sabe como fazer suas recargas com o Trig? É só acessar o Story no app e escolher a opção que você quer recarregar. Em poucos cliques, seus planos e plataformas preferidas fica disponibilizado. Turbinados, aí, recarga de celular, operadora de celular, você faz no seu cartão de crédito. Plantaforma de games, Xbox, Playstation, Google Play e Level Up. Esse Level Up eu não sei o que é. E planos de TV, claro, TV Oi, TV Sky, TV. Dica de games, aproveite o Dice Off Play 2021 Playstation para recarregar e jogar muito. Você ganha avatares exclusivos e outros mimos conforme avançar. na etapa, a inscrição vão de 31 a 0 ao mês 5, né? Vou dar uma olhadinha lá no aplicativo. Essa parte que eu estava falando, tá aqui, ó. Recargas On, recargas de game. Todos os games que você pode recarregar. A recarga de celular. Aí, fui para outro que eu não quero. Aqui, recarga de TV. Essas são novidades da Trigger. Deixa eu ver se já chegou o Adão Negro. Estou aguardando o cartão Adão Negro. E eu creio que a Trigger vai trazer o Adão Negro para cá. Bom, é isso. Nesse vídeo informativo, essa parte da Trigger. Eu tenho convites da Trigger. Quem quiser, eu ainda tenho 15 convites Friends. Mas lembrando, não adianta me dar e-mail que você já tentou. Porque se você me dá o e-mail que você já tentou, eu coloco o seu e-mail para a Trigger. Se você tiver cadastrado o e-mail, ela não manda. Ela disse que o e-mail é inválido, tá? Não é eu. Não é como no banco, que eu pego e dou os convites que eu quiser. Para qualquer pessoa que repetiu, que não repetiu. Porque lá no banco, você dá os convites quanto quiser. Mas na Trigger, não. Eu mando o e-mail para a Trigger. Que você me deu. E ela que mandou o convite para você. E se você tiver tentado o cartão com aquele e-mail que você me deu para eu mandar para eles. Eles não aceitam. Eles dizem que o e-mail está cadastrado. Tem gente que pensou que era eu que não queria mandar. Não, claro que eu mando. Mas tem que ser um e-mail que você nunca tentou fazer o cartão Trigger. Então, o cartão Trigger é bem interessante. Estão aguardando a conta da Trigger entrar no aplicativo dela. Isso ainda não aconteceu. Tá? Então, é isso aí, gente. Eu tenho parceria com o PagBank. Quem quiser... Alguma máquina do PagBank. Eu tenho um link de seis máquinas. Hoje em dia são oito, né? Mas eu tenho um link de seis. Moderninha Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android. Moderninha X também. Sistema operacional Android, 4G. São seis máquinas. Eu falo só dessas duas por ser Android, tá? Mas todas elas estão nos links separados e com valores promocional das máquinas. Eu também tenho parceria com o C6 Bank. Quem quiser a máquina do C6 Bank, o link está aí. Quando você clicar nele, vai direto para o Elton. Você diz que veio do meu canal, eu que indiquei. Então, lá você faz a compra com o Elton. E a máquina será doze parcela de R$34,90. Será sua. As taxas vão ser renegociadas. Vai para 1% no débito. Para pagar com um dia 2%, 2,19. No crédito e por parcela 0,99. Para pagar com dois dias. Você tem que dar o número de uma conta para o Elton. Porque essa máquina já vem configurada para uma conta. Você vai receber o dinheiro dos cartões dos clientes automaticamente, tá? Qualquer outra dúvida, tire com ele. Estou aguardando uma máquina que vem aqui para a minha residência. Quando ela chegar, eu faço o unboxing. Que é do meu amigo. Que é cabeleireiro meio barbeirão. Ele faz só cabelo de homem. Berga um abraço. Estou aguardando a máquina dele. E quando chegar, eu faço o unboxing da máquina dele. Quem quiser a máquina. É só comprar aí no WhatsApp, tá? Vale a pena. Não percam essa oportunidade. E eu tenho parceria com o Mercado Pago. Quem quiser a máquina do Mercado Pago, é só acessar o link que eu deixo no canal. E executar essa compra. Mercado Pago.Smart. Camerinha na frente. Camerinha atrás. Flash LED. Sistema operacional Android. 4G. É muito boa. A melhor máquina que o Mercado Pago tem. Que o Mercado Pago tem. A máquina Android deles. Muito boa. Quem quiser comprar, ela está aí no link. É só acessar o link lá. No site vai estar o aditinho de cor. E vai ter as 4 máquinas. Você escolhe qual você quer. Eu tenho as 3. Eu tinha as 4. Só que a que pareia com o celular. Eu não quis mais e dei de presente. Porque eu não quero mais máquinas que não tem conexão. É isso aí, gente. Obrigado a todos que compram as máquinas no meu perfil. Obrigado a todos que veem o comercial. Quando você vê o comercial, ajuda o canal. Obrigado a todos que seguem. Vamos em frente. Coisas vão acontecendo. Estou aguardando algumas coisas. Alguns cartões. E estou aguardando, né? As coisas chegarem. Quando chegar, realmente os cartões hoje em dia andam demorando um bocado. Mas é assim mesmo. Acho que é os correios. Acho que é por causa da Covid. E talvez eles não estejam trabalhando com todos os funcionários, né? Por causa da pandemia. Mas vamos em frente. E a qualquer momento chegar aí. Os cartões novos. Que são os novos modelos. Tanto do original. Banco Inter. Nubank. E o BS2. Tudo novo. Tudo modelos novos. Obrigado a todos. Um grande abraço. E vamos em frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.